Quem vê o presidente na correria e exigências que seu cargo impõe, talvez até esqueça o seu lado humano. Sim, Jair Messias Bolsonaro é alguém de carne e osso, como todos nós, e que inclusive precisa recarregar as energias em alguns momentos. Mesmo assim, o que o presidente menos faz é dormir. A maior parte do seu tempo é empregada em ajudar os brasileiros a salvar vidas e também a gerar e preservar empregos. Só em 2021, mais de 2 milhões de empregos foram criados com carteira assinada e mais de 12 milhões foram preservados por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Na saúde, mais de 364 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas. E muito em breve, vamos vencer esta pandemia. No meio disso tudo, ainda conseguiu restaurar a credibilidade do Brasil no exterior. Enquanto uns contam, carneirinhos, Bolsonaro trabalha. Porque o crescimento deste país não é feito apenas de sonhos, mas de ações. Carlos Bolsonaro